Quando eu te vi pela primeira vez Me encantei com o seu jeitinho de ser Seu olhar tão lindo me fez viajar Vi no seu sorriso imenso mar Fiz uma canção pra nunca esquecer O momento em que eu conheci você Era uma linda noite de verão Você despertou minha emoção Fazer minha vida procurar Alguém que eu pudesse entregar Baixado para abrir meu coração Tirar de cabeça